O Cobrador de Contas Transporte Rural Jabutu Ô ônibus! Ô ônibus! Para ônibus! Carmen, o senhor vai até onde? Quanto é que tá a passagem até lá? Tarifa 4,70, taxa de embarque 90 e com seguro 1,15 A senhora marca daí eu pago no final do trecho Quando o senhor me pagar eu lhe entrego a passagem Então tá! É só até aqui! O senhor paga! Já chegamos? Vai ter que pagar! Não, mas eu vou estar no outro ponto que daí aquilo não conseguiu trocar o dinheiro Eu pago para a senhora! Segunda vez que o senhor me engana! Só até aqui! Eu vou estar na bodega? Não, não, não! Pode ser! Ela vai até onde? Eu botei a comadinha por cima lá em cima que ela tá com problema Então nós vamos acertar! Eu quero com seguro porque eu não viajo sem seguro Então tá bom! Por favor! Fala na comadinha por cima! Já lhe dou o tronco! Tá bom! Obrigada! Eu vomito se eu vou assim de passar! Eu vomito! Vomita na janela! Dá um dinheiro pra me pagar a passagem? Tem ali na... Mas tem aonde? Mas eu não tenho, ó! Tem só pra mim! Não, mas o senhor paga pra mim e o senhor fica então! Ó! Tem só esse aqui! Só esse! O senhor podia me arrumar isso aí, eu pago a passagem e tomando! E daí voeu a pé, né? O que é a chapa, gente? Bem novinha! É a primeira coisa! Qual é a chapa? Marca, Jair! Agora vamos até fazer a chapa aqui! Agora vai pra dentro! Aqui é bom porque eu não vomito! Boa tarde! Boa tarde! O senhor vai de aonde? Quem vai e vem? Quanto que custa? Um seguro, um e quinze! Recebe o convênio também ou não? Não aceitei o meu convênio! Só dinheiro? Só dinheiro vivo! Já vou lhe dar um pouco! Só um minutinho! Obrigado! O senhor pode sentar agora! O senhor não vai! Eu só tenho nervo velho! Não, não, não! O senhor já está me devendo quatro passagens! Não, não! O senhor podia me fazer mais fiado hoje de novo? Não, não! Eu lhe disse pro senhor que fosse trabalhar o máximo de dinheiro! Não vai por cá! Eu preciso ir! Não, 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 não! O senhor não faz troca de vergamota? Vai troca de vergamota! Não, não! O senhor pode ficar! Vem cá! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! O que que está fazendo? Descansando um pouco. Descansando? É. Trabalhando muito? Mas tenho trabalhado demais. Estou com muita dor nas costas, Piazzão. Tenho trabalhado demais e não podia fazer um favor para mim. O que que você precisa? Eu precisava que você fosse ali. Ganhei uns ovos do Coronel Birosca. E onde é que estão os ovos? Os ovos estão ali no ninho da galinha. Você vai ali só que tem que ir lá por trás do paió. Só que tem cachorro brabo, vai por lá, pega lá por trás do paió ali, tem um ninho ali, pega para mim os ovos lá. Faz o seu favor, Piazzão. Mas tem certeza que ele entendeu esses ovos? Pode ir tranquilo, porque eu trabalhei para ele a troco de ovo. Ah tá, então eu vou lá, eu já trago. Faz o seu favor para mim. Tá, vou deixar bem secreto aqui então. Depois eu tendo uns docinhos, Piazzão. Tá. Tchau, tchau. O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? O que é que você me põe num rolo daquele homem? O que é que eu estou assustado? O que eu me dei uns tiros de atrás. Mas por que? Por que? Porque você mandou ir lá roubar os ovos dele. Não mandei roubar? Ah. Não mandei? Mas como que não? Mas eu trabalhei para ele a troca dos ovos. Ah, você me passou a conversa. Não, então a mulher dele que não sabia, que tracou os cachorros. Não, não, não. Você me meteu em confusão lá. Não, não, não. Já que não deu certo, então eu vou te pagar uns doces e um guaraná. Aonde? Ali no bar das mulheres. Na Nersa e a Nersa? Na Nersa e a Nersa. Ah, para você elas não te vendem mais afiado. Vendem sim. Vendem nada. Elas vendem? Você está sem crédito. Eu vou lá e elas vendem sim. Ah, duvido. Eu quero ver então. Elas vendem. Ah, quero ver então. Dá o braço aqui. Quer dar o braço? Camilha? Tem nada que dar o braço? Só teu marido? As mulheres são bravas. Elas não vão vender. Vende sim. Eu vou lá e converso com elas. Ah, você não é tão papudo assim. Eu converso. Elas sempre me vendem. Eu sempre enrolo. Elas me conversam. Elas me vendem sim. Quero ver, vá na frente. Então se elas te bater, eu só quero ficar olhando. Vamos lá que eu vou comprar uns doces, um guaraná e uma cachaça para mim. Eu vou esperar aqui fora. Se você não sair curido, eu vou depois. Eu digo que pago e não pago daí. Ah, então vai lá. Sim, eu sempre faço assim. Já estão acostumados. Eu tenho que fazer aquele... Ah, para o aminácio, sabe? Mas olha aqui, estou arrumando isso aqui. E hoje ele me encomendou, ele estava querendo uma dúzia. Como é que eu faço para limber uma dúzia de palha? Limba um pouco você. Não, não. Eu vou dar energia. Eu não posso. Eu sou meu cachorro que ele limbe para nós fazermos as palheiras. Meu Deus. Agora sumiu aqui o cachorro daqui. Porcaria. Meu Deus, não há quem limba. Essas palhas estão fazendo as cobrir. Mas está demorado esse atendimento, né? Vamos chamar ela. Vamos chamar. Ai, mana, a cabine 3 está chamando. Já estou indo. Já estou indo. O que vocês querem? Mas a senhora não tem um punhado de bala e uns dois copos aí para mim? Já estou indo buscar. Mas a senhora deve ser sorteira, né? Mas como adivinhou? É que feia desse jeito. Ia ser difícil casar. Já vai educando. Pega e leva esse aqui lá para a cabine. Eles tinham pedido, né? Onde? O que vai para hoje? Tem pimenta? Não tem. Também falta. E cachaça? Tem? Não tem cachaça também. Vai chegar o caminhão depois. Açúcar? Tem? Tem, mas não posso te vender porque os ratos me geram lendo. Caderno para piazada? Não tem também, então faz. E fósforo? Fósforo tem. Então? Senhor quer? Não. Fique para a senhora e fique fogo nessa coisa, já que não tem nada que a gente precisa. Desaforados agora. Me diga na minha cara de novo, não por trás. Pega e cachorro. O Duna se esconde Guaraná e diz que não tem nada, vagabunda. Não fica nervosa assim. Quando não tem uma coisa, você oferece outra. Como que sim? Se não tem Guaraná, você oferece suco. Se não tem óleo para lamparina, você oferece querogêne. Mas o homem queria açúcar. Mas por que não oferecer um pouquinho de chá? Porcaria, nem me toquei desse. Pois é, funcionava a mesma coisa. Só que eu tenho tempo nervosa. Mas não pode ficar nervosa. Você comporte que está chegando mais uma cliente. Mas com calma. Boa tarde. Boa tarde. Nossa senhora. O que é que tem na venda de vocês aí? Temos fita de grudar. Temos pinhão. Temos chá. Temos toainha bonita para se lavar. Quem se lava, né? Temos tudo. Tem purungo. Eu passei numa bodega falida. Ali me disseram que aqui tinha o que me interessava. Mas não estou vendo em lugar. O que você quer, abençoada? Eu quero marido para mim. Faz anos que estou procurando. É com ela, com a minha irmã. Ela que trata dessa parte. Pois é, minha senhora. Só que nós não temos marido. E pronta entrega. Porque nós levamos muito prejuízo. Nós vendíamos marido a prazo. E não pagavam para nós. Mas eu tenho dinheiro. Eu fiz as minhas economias e tenho o meu dinheiro para pagar. Mas então é só para fazer a encomenda. Que tipo que a senhora quer o teu marido que nós vamos escrever aqui? Pode ser preto, pode ser branco, pode ser louro, pode ser morano. Não pode ter todas as cores. Porque daí se a senhora quer com duas cores é mais caro. Preto e branco, por exemplo, sai o dobro do preço. A senhora quer com todas as pernas e os braços, pode ser camelo. Sem uma perna, sem marmar. Pode ser sem uma perna, mas tem uma peça que não pode faltar. Porque na outra bodega tinha um. Estava lá picudo. Perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que foi pescar e as piranha comeram uma lasca. E o lascado não quero, quero inteiro. Olha, que vem, vem com a peça. Se funciona, problema de fábrica. Aí eu não sei, né? Não aceitamos devolução. Não. Para a senhora se conformar, eu vou lhe dar uma peça. Veja aqui, ó. Enquanto isso a senhora vai cheirando, que as horas passam mais rápido. É dele, é dele. É dele, ele deixou aqui para dar fruta. Pode cheirar já? Pode cheirar. Tem cheirinho bom? Bom, 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 bom. Gostei, gostei. Pode ser esse? Esse que me interessa. Mas não é para limpar a nariz, é para cheirar. É só para cheirar. Vou colar do lado do meu trabecheiro. Vamos fazer. Quanto que sai, então? Dá uma entrada, acho que uns 50 pratos para entrar. 50 de entrada. É. Depois a senhora vai pagar a deprestação. Mas você não vai me alugar, né? Está aqui 15 dias. Quantos dias demora para chegar? Oito dias. Oito dias. Oito dias e oito noites também? Sim, direto. Meu Deus, eu vou chamar a polícia aqui. Não está fácil. Carma, carma. Não, é. Ela está muito necessitada. Deu livre. Ela está muito necessitada. Eu vou me confiar, porque eu estou precisando. Sim, sim, tem a profeta. Mas se eu chegar aqui daqui onde o dia e não tiver, eu quero o meu dinheiro para o juro de volta. Leve um milho para a heroína. Qualquer coisa, leve uma pecinha dessa aqui para a senhora junto. Ah, está bom. Baixão, está bom. Me dura uns 15 dias. Ela está foita, não vê? Então está bom. Mas a senhora vai cheirando, que daí a senhora se acalma. Está só com cheirinho. Quem que recebe o dinheiro aqui? Minha irmã. Tá bom, meu pai, aqui, 50 de entrada. Olha, que é. Todas as minhas economias. Está vendo que é bem novinha? Roxa, bem certa. Bem, bem. E essa cliente vai valer a pena. Merda. Uma hora que vem, eu venho aqui. Se o meu marido não estiver aí, nós acertamos as contas. Faz de uma vez. Está bom, está bom. Pode? Não vou levar tudo porque não tenho bolso. Então está bom. Depois, se não for suficiente, já vai te buscar. Agora fizemos um negócio daquilo e veio de sentado por 50 anos de dia. Já passou. Que beleza. Mas aquele aqui é. Depois que ela levou, quer ser conforto. Ah, já, bem errado. Muito dura. Está chegando aquele velhaco de novo. Não vamos vender nada que ele nunca paga. Verdade. Vamos dar um currido. É, meu Deus. Verdade. Vou esconder meu saruto porque ele vai querer. Sim, sim. Mas por que é que está bonito? Se ele entrar aqui, eu escondo. Ele perde tudo. Tudo é muito pedão. Não paga nada. Está devendo um monte. Que pregóis. Um monte de fome com aquela barrigona que vem não come nada. Bate de um vadio, já vive para a bodega, logrando as pobres moças indefesas que nem nós. Que estamos ganhando o pão de cada dia aqui sofrendo. E de cada noite também. Sim. Então fica dormindo na velha das estradas. Outro dia ele dormiu a tarde inteira na velha das estradas. Já agora. Diz que ele venha. Que venha nem mim que ele vai ver. Então está bom. Você atende. Boa tarde, dona Nersa, dona Nersa. Eu sei que o que é bom. E eu que sou a Nersa e ela que é a Nersa. A gente chama Jemila Idêntica. Mas você me conhece bem já, né? Mas vocês são bonitas igual. Não importa o nome. Querendo passar conversa. Querendo passar conversa de nós. Se cuida, minha irmã. Se cuida. Porque vocês são querida. Eu estava trabalhando ali no compadre José. Ah, eu estava trabalhando no compadre José. Que coisa linda. Daí eu estava passando. Vi que o cistão com o bar aberto. Daí ela vai me pagar de tarde. Então venha de tarde. Que eu estou vendo de tarde. É que eu sou acostumado a tomar um golinho antes de trabalhar. Mas o chute está cheio de água. Ele pode ir lá tomar quantos goles que quiser. Mas a água me dá congestão. Faça de mim, então. Então vamos aceitar. A senhora pega o caderno. Enquanto isso, a senhora me dá uma cachaça, dona Nersa. O que você acha, minha irmã? Vamos dar um voto de confiança para essa criatura. Agora, a próxima vez, ela vai ver o cabo da vassoura. Então siga a cachaça que eu vou ver o caderno. Pois é, meu irmão. Vamos embora? Tem uma que se lembrar do papel higiênico que a mãe pediu, né? Você é molando o balcão e já peguei, irmã. Então vamos. Dona Nersa, você não tem papel higiênico para me vender? Não tenho. Mas eu tenho lixa de fogão. Se você quiser lixa, esfrega no teu. Mas nós temos outro tipo aqui, se vocês quiserem. Temos chabugo. Esse é muito bom. Ele é limpo, coxa e, além de tudo, passa talquinho, passa dura. Não é para ser usado de anjim. É de anjim, tá legal? Quantos vão querer? Ah, e depois não joguem fora. Tem mais uma serventia. Pode apanhar no fogo para a mãe cozinhar o feijão. Não, não. Prefiro limpar com jornal mesmo. Então tchau. Tchau. Não vão, seus vantinhos. E fiquem com essas porcaria. Porcaria foi a tua mãe que fez, viu? Pera lá, senhor, que já vamos cortar teu cabelo. O coitado veio cortar o cabelo e está esperando até agora. Aqui fazemos de tudo. Cortemos o cabelo, demos banho na piazada, vendemos de tudo. A gente se mexendo por porcaria. E o coronel Birascar diz que tem dinheiro, dinheiro que nós o livros. Diz que toda tarde ele interra um pacote atrás da casa. Sem de dinheiro. Olha só. Precisa... O homem é rico mesmo. Precisava a gente ter coragem de ir lá cavocar. Verdade. Quanto é que eu devo mesmo? Olha, seu Turíbio, deu 432 reais. Tudo isso? Sim, senhor. Está me alugrando. Faz 4 anos já que tu está devendo. Dá 1 e 4 anos. 3 meses e 9 meses. 3 anos e 4 meses. Não estou falando de cria de cachorro. Estou falando da tua conta. A senhora está caducando, não pode ser? Não interessa, vai pagar. Por 2008 eu vim pagar? Como é que está tudo isso? Dá licença, dá pra caixa aqui então. Não, 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 não. Não, está certo. Está certo. Está certo. Está certo mesmo. A senhora só chamou na linha, está certo. Só põe ela no meu nome, daí. Mas é todo teu nome, você não sabe ler. Analfabético. Ah, é mesmo? Então a senhora marca mais essa e mais os docinhos para piazada. Daí de tarde eu já passo e já acerto tudo. Mas como de tarde? Como de tarde? Logo, nós de novo, você sem vergonha, mas ele vai me pegar. Vai ter que ter que ser. Ele vai, caramba, caramba, chacola. Ah, velhaco do nojento. Agora, sem vergonha. Logo, nós. Maravilhaco, sem vergonha. Logo, nós. Maravilhaco, sem vergonha. Logo, nós. Maravilhaco, sem vergonha. Logo, nós. Logo, nós. Logo, nós. E aí, velhaco, não veio pagar nós. Eu estou nervosa que vai me dar um treco do coração. Agora eu sei não vai ter que comer nada, né? Boa tarde. Boa tarde. O que é que eu escutei um barulhão e vi o Alex sair correndo ali? Deus o livre, né, irmã? Está devendo um monte de dinheiro que ele já agora não quer pagar nós. Aquele jaguara do Turíbio, que está devendo para nós já faz quatro anos, ainda mandou marcar mais uma pinga e levou um guaraná ainda, esse jaguara. E não pagou, saiu correndo. Devendo um monte de dinheiro. Mas é, velho é complicado, faz anos que ele me deve uns trocos também, ele nunca me paga, sempre me logra. Mas que tal então que você fosse cobrar ele para nós? Eu cobrar? É, se cobrar ele nós te demos metade do dinheiro. Isso mesmo. Mas e se ele não... Leve essa foice aqui que sabe que ele fica com medo, ele te paga. É fazer ânimo para ele pagar aí. E se ele não quiser pagar? Deu cabo, né? Pode deixar que eu vou lá então. Daqui a pouco eu volto a trazer o dinheiro. Então tá. Então agora que ele consiga. Toma, eu vou lá, 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 eu vou lá. Ei, Chatoribo. Chatoribo. O que que deu? Eu vim aqui para pegar o dinheiro delas. As mulheres mandaram ela cobrar. Dinheiro de onde? Você está devendo para elas, eu quero o dinheiro. Não vou pagar. Por que que não? Eu trouxe o Guaraná aqui, os docinhos para você, ó. Comprometi. Mas esse é outro negócio. Eu prometi os docinhos, eu não dei bola para ela. Essas mulheres lá são loucas. Não dei bola para ela. Dona Nersa. O que que deu? Não deu certo lá. Mas. Ele não quis pagar. E daí? Deu o cabo nele? Sim, eu dei o cabo. Mas a foi você trouxe de volta. Seu burro, não dá o cabo para ele levar embora. Merdito. Mas não adianta, o homem é complicado, ele sempre logra a gente, ele se escapa. Mas se fosse que ele achasse outro para ajudar ele, então. Pega outro para te ajudar, em dois é mais fácil. Pegar um que me ajude a cobrar? Claro, claro. Porque você é mais esperto que você um pouco e vai lá cobrar ele. Em dois ele fica com medo. Sabe o que é mesmo? Então eu vou pegar o tio Genevaldo e ele me ajuda a cobrar. Mais fácil em dois. Então pegue mesmo. Só que está diminuindo a tua porcentagem, porque está demorando o meu dinheiro. Não, mas nós vamos conseguir. Vai ganhar menos. Será que com a ajuda do tio vão conseguir receber? Não perca o capítulo final do cobrador de contas. Segna. O seu GPS agrícola.